Tá bom? E o seu dia, como é que foi? Tudo bem. Então quer dizer que agora você tá falando tudo que é correto, né? Tudo que é correto. Hoje eu fui lá na clínica. Que clínica? De emagrecimento. Eu já perdi 6 quilos. Perdi 6 quilos. Olha, para com isso. Você vai ficar doente. Não. Você conversou lá com você? Não, ó. Eu mandei a clínica. Conversei. Tudo que eu tô fazendo tem acompanhamento. Eu não tô deixando de comer nada. Eu não tô fazendo nenhuma loucura. Eu só tô fazendo certinho, comendo certinho. Tudo que eu posso comer, eu como. Mas certinho. Não deixo de comer nada. Mas tem que comer as coisas boas, que faz bem.